Edunerá, a gente tem as imagens na sequência? É um flagrante na Avenida Interlagos, na Sul de São Paulo. Eu já vou colocar a imagem, antes deixa eu só explicar. Dá só a fotografia aqui pra mim no telão. Aqui, ó. O rapaz tá na moto. Você sabe que vida de motociclista hoje não tá fácil, né? Não tá fácil. Motociclista tá na moto. O cara vem e anuncia o assalto. Esse motociclista resolveu reagir. E ele percebeu que a arma do bandido seria de brinquedo. Alguma coisa falou pra ele que a arma não era de verdade. Ele passa a perseguir o ladrão, o dono da moto. Aquele que ia ser assaltado, a vítima, passa a perseguir o ladrão. Só que essa perseguição, ela não acaba mais. Imagem número 1 na tela, vamos lá. Já tá atrás do ladrão. O ladrão tá lá na frente, ó. Corre, vagabundo. Vai, corre. Corre. Vai, atira. Por que você não atira? Por que você não atira? Vem, seu... Por que você não atira? Porque não tem nada aí, né? Vem, c... Olha lá. Vai, c... Eu vou seguir você agora, c... Até você parar. Ele vai seguindo com a moto, ó. Vai, c... Pula, c... Imagem 2 agora. O cara pulou na ponte. Vai, trouxa. Ó. Aqui, ó. Tentou me roubar lá, ó. Ó lá. Otário. Vacilão. O cara pulou. Pulou e saiu andando. Gente, a gente bate o dedinho do pé na cama, quase não vem trabalhar. O cara pulou dessa altura e saiu andando. Vem cá. O dono da moto diz que foi vítima de um assalto. Só que ele percebeu que a arma era de brinquedo e resolveu perseguir o bandido. Ele tentou escapar de todos os jeitos, mas acabou pulando de uma ponte ao ser encurralado pelo próprio rapaz da moto. A Priscila Doroshi tá no caso. A reportagem tá na tela. Ladei. Olha lá o p... Ladei, tô me roubar, ó. O piloto da moto diz que foi vítima de uma tentativa de roubo. Corre, vagabundo. Vai, corre. Corre. Em alta velocidade, ele segue pela avenida atrás do assaltante que corre na calçada com a arma em uma das mãos. Hã? Priscila, atira. Porque não tem nada aí, né? Ele diz que vai seguir o criminoso até ele parar. Você vai se... Eu vou seguir você agora, filho. Até você parar. Entendeu, seu b... Pra quebrar, você não pode. Até que chega o momento em que o criminoso é encurralado. Assustado, ele pula a ponte. Vai, c... Pula, c... O homem repete que o assaltante tentou roubá-lo. Ó, aqui ó, tentou me roubar lá, ó. Ó lá, otário. Vacilou. As imagens foram registradas na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, à noite. Segundo o especialista em segurança, não é recomendada a reação da vítima em nenhuma situação de assalto. Isto porque o criminoso pode estar armado ou ter um comparsa o aguardando. E o final pode ser trágico. Entrega o seu celular, entrega a sua carteira, não reaja. Por vários motivos, mas dois eu vou destacar. Primeiro, porque você, se estiver armado, você não sabe se a arma é de verdade ou não. É muito difícil identificar isso aí, mesmo para um policial. A segunda coisa, às vezes o criminoso está com uma cobertura e você não está vendo. E aí, reagir é sempre um risco muito grande. Às vezes dá certo. A gente até aplaude quando dá certo. Mas, na maioria das vezes, vira tragédia. Portanto, a dica geral é não reaja. Diógenes de Luca explica que em situações como a apresentada nas imagens, há dois tipos de comportamentos. A antecipação e a reação. Vai, atira! Você não atira! Essa cena, para mim, foi uma cena assim que o sujeito não foi corajoso. Ele foi um temerário. O que significa isso? Significa que ele assumiu um risco enorme. O sujeito está armado ali. É difícil identificar se a arma é de verdade ou não. Ele está sozinho, na moto. É um risco muito grande. A gente não recomenda isso. Mais vale você recuperar um bem material do que você colocar em risco a sua própria vida. Pensa na tira, porque não tem nada aí, né? Vai, c... Pula, c... Vai! Vai! Vai, trouxa! Ó, aqui, ó, tentou me roubar lá, ó. Ó lá, otário! Vacilou! O cara pulou, ainda saiu andando. Esse rapaz da moto correu um risco muito grande. Ele percebeu que a arma era de brinquedo, mas muitas vezes esses caras têm comparsas que estão sempre à espreita ali, escondidos, e entram em cena e a pessoa nem percebe. Ó, o cara pulou, senão ele ia pegar ele, ó. Renato Lombardi, que imagem, que perseguição alucinante! Até entendo o que o Diógenes disse, que o Diógenes tem experiência, foi oficial da Polícia Militar, mas chega uma hora que você perde, você perde a tua razão, porque você fica tão maluco do que aconteceu, que ele se arriscou, porque se tinha um cúmplice, o cúmplice teria atirado nele.